Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que eu nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Não falava mais, minha alma só gritava Não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida E o que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu Hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Deus conhece a minha história Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Dor que não passava E achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Não falava Não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida E o que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu Hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Eu tenho mais de mil, 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 eu tenho mais de mil